Oi, tudo bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês como eu faço um arranjo pra deixar a sala aromatizada de uma forma natural, extremamente bonita. Eu vou usar um floral pra fazer esse arranjo. Você compra em qualquer pluricultura. Aí você pega o vaso que você vai usar pra fazer o arranjo, marca e corta. Eu vou riscar com a tesoura mesmo aqui, só pra achar o centro e pra fazer quatro partes, assim, pra mais ou menos o arranjo, independente do ângulo que você olhar, ele ficar igual. Eu vou começar com a astromélia e eu tiro bastante folha, deixo praticamente só as folhas superiores e as coisas. Aí eu faço como base do arranjo a astromélia. Eu começo por ela, porque como ela é a mais baixinha, é mais fácil organizar o arranjo. Eu falei bastante em outro vídeo da astromélia, do significado dela. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês conferirem. Vale a pena. O rusco também eu tiro as folhagens de baixo, porque eu preciso de espaço pra espetar. Lá embaixo no floral. O rusco também eu tiro as folhagens de baixo, porque eu preciso de espaço pra espetar. Pra finalizar, pra gente esconder o floral e dar um charme no arranjo. Eu faço uma fita de cetim verde, faço um laço e tá pronto. Aí, um arranjo que vai deixar a sua sala mais cheirosa, mais bonita, de uma forma natural. Espero que vocês tenham gostado. Façam o arranjo. A sala de vocês vai ficar muito aromatizada. Tenho certeza que vocês vão gostar. Não façam só quando vocês vão receber visita. Façam pra vocês mesmos. Porque a maior visita que nós temos em casa somos nós mesmos. A gente tem que se sentir bem, principalmente quando não tem ninguém em casa. Curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal. Um beijo!